Fala aí galera, hoje eu vou falar no meu canal sobre esse excelente controle de Super Nintendo sem fio, modelo SN30 da fabricante 8-bit Duo Esse controle aqui é um ótimo controle, parece muito com o controle de Super Nintendo original, parece bastante, na minha opinião ele até melhor do que o controle original, porque esse controle é sem fio né, você não precisa ficar preocupado com fio, e acompanha na caixa junto com esse controle aqui, esse adaptador aqui ó, que você pluga ele no Super Nintendo, no console né, e vem junto também esse cabo aqui é USB, você consegue conectar esse controle, você consegue jogar com ele no seu computador, notebook, agora tem que baixar, agora claro, tem que baixar um emulador de Super Nintendo né, pra você jogar no seu computador, você consegue utilizar ele no seu Super Famicom, ou no Super Nintendo americano, ou no Super Nintendo Baby, ou no Super Famicom japonês, esse controle tem autonomia de 16 horas né, com carga total e tem autonomia de 16 horas, controle muito bom, muito leve, os botões são macios, é muito parecido com o Super Nintendo, e esse cabo aqui também é utilizado pra carregar o seu controle, você consegue carregar em qualquer fonte de celular, eu irei demonstrar na prática como é que ele funciona. Então galera, testando na prática o controle Super Nintendo, modelo SN30 da 8bit Duo, essa peça só você conectar aqui no seu Super Nintendo né, e eu coloquei o jogo Super Mario pra gente fazer um teste ó, o controle está funcionando perfeitamente ó, tá funcionando aqui ó, é idêntico ao controle do Super Nintendo, ó. Quem puder compartilhar esse vídeo né, curtir o vídeo, ou até se inscrever no meu canal, eu agradeço aí galera. Então esse foi um vídeo demonstrando como funciona o controle do Super Nintendo da 8bit Duo, joguei até aqui um jogo Super Mario né, pra gente fazer um teste, coloquei o jogo Super Mario, e é isso galera, fui!